Como meio de incentivar a conscientização, foi instituído, em 24 de outubro de 1984, o Dia Internacional do Combate à Poliomielite. O Brasil foi certificado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como livre da poliomielite no ano de 1994. Contudo, a doença, também chamada de polio ou paralisia infantil, corre grande risco de ser reintroduzida no país. A avaliação é do pesquisador Fernando Verani, epidemiologista da Escola Nacional de Saúde Pública, em Espio Cruz. Há mais de 35 anos, o Rotary trabalha para erradicar a polio. Os associados do Rotary já doaram mais de 2,1 bilhões de dólares e incontáveis horas de trabalho para proteger cerca de 3 bilhões de crianças da paralisia infantil em 122 países. Nesta segunda-feira, Dia Internacional do Combate à Poliomielite, o Rotary Clube de Piuí recebeu a visita do governador do distrito 4560, Fernando Caputo, e de sua esposa, Helenice Caputo, coordenadora distrital. Bom, esse é um dia muito importante, porque, como todos sabem, a poliomielite tem o risco de retornar ao Brasil. Então, precisamos levar nossas crianças para serem vacinadas. Isso é fundamental, porque a única forma de a gente combater a doença é vacinando. E hoje é um dia considerado importante no combate à poliomielite. É o dia mundial de combate à poliomielite. Então, pais, avós, tios, professores, levem as crianças para ir tomarem a vacina. Helenice Caputo falou do engajamento do Rotary com a erradicação da doença. O Rotary faz um programa junto com o governo, junto com as prefeituras. Nós temos, por exemplo, nós, como rotarianas, a gente desenvolve um trabalho de arrecadação de fundos, né? Eu que estou na Casa da Amizade, também Rotary, a gente tem um projeto de cofrinho, de poliomielite, que nós chamamos de Casinha Feliz, que foi criado em 2009 e 2010 pela coordenadora Zilda. Ela estava nos Estados Unidos fazendo seu treinamento e ela ficou muito sensibilizada, porque se falava muito. Então, ela criou um cofrinho em forma de casinha, que, a partir dela, todas as coordenadoras, elas levam os cofrinhos nas visitas, né? Isso no caso do Distrito 4560. E nós explicamos sobre o que é a polio, como ela está no momento, da necessidade de vacinação, porque essa doença, ela não é conhecida hoje, como era antigamente, como a partir do século de 1920, que ela começou, e mais de 35 mil pessoas foram acometidas, né? Então, de repente, os familiares desconhecem e não levam as suas crianças, também os adolescentes. Então, a gente está fazendo uma campanha de conscientização também. O Rotary, no Brasil, faz essa campanha de conscientização. Temos a Fundação Rotary, que recebe doações através do projeto Polio Plus. Então, o nosso trabalho faz com que a vacina acabe sendo doada para o mundo gratuitamente. Nós temos Afeganistão e Paquistão, como a doença ainda continua endêmica, né? Infelizmente, ela está aparecendo também. Apareceu nos Estados Unidos, em Israel, na Ucrânia, em Moçambique, nos países do Sul, o Brasil, está, assim, com alto risco, né? Então, o que é que é importante? É a conscientização da população através de diversos projetos, não só do Rotary, mas da saúde também. Então, o Rotary tem esta parceria, né? Que é muito importante. É a vacinação e a conscientização. Não se sabia, por exemplo, houve um momento em que era necessário um pulmão de aço, né? Que tinha todo um sistema para trazer a ventilação, o oxigênio e tudo. Temos casos e é assim, de repente, o vírus. De manhã, a criança aparece com uma gripe ou um sintoma de gripe e, no final da tarde, ela já desenvolveu a doença, muitas vezes tendo a paralisia, levando também à morte. Por fim, o presidente do Rotary Clube de Piuí, Luiz Henrique da Silva, falou da doação para a compra de vacinas. Com a nossa colaboração, com a participação de cada associado, encaminhamos a nossa per capita, que ela é direcionada justamente para o Rotary Central, para a compra das vacinas ser distribuída pelo mundo. E, esse ano, a nossa presidente do Rotary Internacional, Jennifer Jones, estará distribuindo uma doação de 150 milhões destinado exatamente para a compra das vacinas e distribuição em todo o mundo. Com isso, vamos fazer mais campanhas, mais divulgação relativos à poliomielite. Nós não paramos, nós não desistimos. Nós continuamos sempre batendo nessa tecla que devemos trabalhar para que a erradicação que houve no Brasil, há 30 anos atrás, esse fantasma não nos volte a assombrar agora.